Esta iniciativa aos professores na campanha é isso mesmo, é colocar na rua e alertar consciências as questões da educação, que estão, não é? Muito também da iniciativa da luta dos professores e, portanto, eu não tenho memória de ter sido tão falado numa campanha questões estas, questões específicas de avaliação da carreira, não tanto do investimento na escola pública, portanto, alguns falam, outros não, mas é importante, de facto, falar nas questões da educação. E esses são os problemas que eu destacava aqui e dizer também que este também é um recado que teremos que dar e estamos a dar à solução governativa de sair das eleições desde março, portanto, do processo eleitoral desde março, ou seja, não haverá descanso nas escolas e, portanto, esse é um compromisso nosso também enquanto estas questões não forem resolvidas e, portanto, não haverá paz nas escolas e isso tem que ficar aqui. E nós entendemos que a questão da valorização da carreira dos professores tem que ser resolvido num quadro de investimento na escola pública e a recuperação integral do tempo de serviço, que não é só o tempo de serviço congelado. Por exemplo, a questão do acabar com as vagas, que impedem a progressão na carreira. Por exemplo, as cotas, esse iníquo processo que impede, bloqueia também o acesso à progressão da carreira de milhares de professores, que não se percebe porque aí, portanto, tem uma justificação. O próprio modelo de avaliação de desempenho, que nós entendemos que tem de ser um modelo de avaliação formativa e não este que é um modelo que, acima de tudo, nas escolas, além de ser injusto, é também gerador de conflitos e é um modelo, como nós já definimos e dissemos, que cria grandes instabilidades e é iníquo, por isso mesmo também. A questão do período probatório, que nós entendemos que é inútil e, portanto, o fim dessa inutilidade é também, para nós, central para a valorização da carreira. E depois, outra questão para nós muito central, o flagelo da precariedade. A precariedade é um problema complexo, atinge muito os professores e, portanto, nós não podemos admitir que a média de tempo de serviço para vincular na nossa carreira são de 15 a 16 anos, depois temos colegas com 20, 20 e tal anos, que, de facto, não conseguem vincular à carreira e este concurso, que, de facto, permitiu a vinculação de 8 mil professores, mas por insistência nossa, até dentro, na própria União Europeia, que deu um grande recado aqui ao governo português, mas mesmo assim deixou de fora muitos mais professores com 3, com 5, com 10 e com 15 anos de serviço. E, portanto, eliminar o flagelo da precariedade é também urgente. Depois, a questão dos abusos e as ilegalidades impostas nos horários de trabalho, como sabem, é público, nós aqui há tempos fizemos um estudo para o segundo, terceiro ciclo e secundário, em relação aos horários de trabalho, está a decorrer também um estudo para as condições de trabalho do primeiro ciclo e as conclusões, enfim, vão ao encontro do que nós já dizíamos, as pessoas trabalham, em média, mais de 50 horas por semana, isso não pode ser. Depois, a importância de ter um mecanismo justo de aposentação, um mecanismo justo de aposentação que tem que permitir o rejuvenecimento do corpo decente. Essa é uma questão central. Portugal tem o corpo decente mais envelhecido da Europa. Nos próximos anos vão-se apresentar milhares de professores, cerca de, talvez até 2030, 40% do corpo decente. E quem substitui? Não existe. O chamado render da guarda, como se diz no Exército, nas Forças Armadas, nós não conseguimos fazer isso. Isso é um problema complexo e, portanto, que periga, que periga o desenvolvimento da própria escola pública. Depois, uma efetiva proteção na doença. Nós não podemos aceitar que o destacamento da mobilidade por doença seja transformado num concurso, se transforme num concurso, que foi esta legislação, a última, que este ano está em processo de revisão fez. Ou seja, um concurso dependente do número de quilómetros em que o professor está afastado de casa e do grupo de recrutamento. Aliás, nós dizemos até, costumamos dizer que a própria doença oncológica, que um professor pode vir a ter, a colocação dele numa escola mais perto ou mais longe de casa, que lhe permitam melhores condições de acesso ao tratamento da doença, está dependente do grupo de recrutamento. Isso não pode acontecer. Depois, também, a questão da reinscrição, por exemplo, na Caixa Geral de Apresentações, que é, atinge, aliás, milhares de professores. Nós tivemos uma reunião, vocês conhecem o processo, em 2006, foi decretado na prática ao fim da Caixa Geral de Apresentações e o que foi dito foi, a partir do 1º de janeiro de 2006, ninguém mais se inscrevia na Caixa Geral de Apresentações. Mas isso é uma luta que nós vamos ter que tentar reverter também. Mas todos os professores que tinham trabalhado anteriormente a 1º de janeiro de 2006 e que já tinham estado inscritos na Caixa Geral de Apresentações, têm direito, enfim, a continuar inscritos na Caixa Geral de Apresentações. É preciso recordar que alguns dos professores que tiveram inscritos na Caixa Geral de Apresentações e que depois, de 2006, deixaram de estar, não deixaram de estar por iniciativa própria. Uns porque ficaram desempregados, aliás, a maior parte ficaram desempregados e, portanto, por motivos que não são imputáveis a eles. A Caixa Geral de Apresentações não permitiu a sua reinscrição. Nós recorremos para os tribunais e, recentemente, a própria Caixa Geral de Apresentações, porque os processos estavam todos a ser para rendos nos tribunais, para rendos, aliás, ganhos pelos professores, alargou, de facto, a reinscrição na Caixa Geral de Apresentações. O Governo veio dar uma indicação para que isso não acontecesse e, numa reunião exigida por nós, até nos disse o Secretário de Estado que estavam a pensar. Aliás, iam deixar preparado um dossiê para o próximo Governo alterar a legislação de forma a que isto não se permita a reinscrição dos professores que tiveram inscritos antes do 1 de janeiro de 2006 na Caixa Geral de Apresentações, voltem a ser reinscritos. Isto é, de facto, um de respeito pelos professores, evidentemente, pela condição do centro. Depois, resolver quais são as consequências disso tudo. É a questão da falta de pessoas. E esse é um problema que tem que resolver e isso implica, de facto, um investimento na escola pública e nos seus profissionais. E, vendo, é que a escola pública consegue dar as respostas que tanto necessita e que nós, evidentemente, exigimos dela. Que tem que ser uma escola pública inclusiva, verdadeiramente inclusiva, que seja uma escola pública democrática, essa também é uma nossa exigência, é voltar à gestão democrática das escolas, que em 1975, 2008, deu a última grande machadada. Uma escola pública que combata o excesso, que combata o abandono escolar e que continua a ser o elevador social que nós queremos e exigimos desta escola pública, que está também prestes a fazer 50 anos, assim como abrir. Reverter o processo de municipalização, este processo de transferência de competências que nada resolverá e que apenas vai criar mais ambiguidades e que acentuará muitas assimetrias. Evidentemente, haverá diferenças entre os municípios mais ricos e os municípios mais poucos, os que mais investirão na educação, na escola e os que investem menos. E, aliás, nós temos histórias e há matéria de processos de municipalização que foram feitos ao longo da Europa, onde agora está-se a tentar reverter, porque, de facto, foi uma grande machadada que foi dada na escola pública. Depois, os problemas que afetam as escolas e os seus profissionais só têm uma resposta ou resolução desses problemas só têm uma resposta, que é o investimento adequado na educação e é por isso que nós também estamos aqui a alertar para acabar com este subfinanciamento na educação que se está a tornar crónico e que é claramente uma opção política, desinvestir na educação não é uma coisa que acontece por acaso, uma opção política de quem a toma, não é? E, portanto, reverter isso para nós é fundamental. Eu recordo que o PIB para a educação, dos 6% que são recomendados pelas estruturas internacionais, a ONU, a Unicef e outras, que é recomendado e, portanto, está escrito, é dito aos países que deve ser, o caminho deve ser esse, Portugal investe cerca de metade ou pouco mais se considerarmos os fundos sociais europeus, mas se não, não chega a 3%. Isso era o que dizia este Orçamento de Estado, o último, aliás, que é o que está em vigor porque foi aprovado. E, portanto, é deste subfinanciamento que falamos que não pode continuar. Resolver é isso e, portanto, é uma preocupação que nós temos, mas eu repito, esse investimento tem que ser feito na escola pública e, portanto, nós fomos ouvir também e é importante que o voto seja informado e o dia 10 de março implica que quem vai votar, espero que sejam todos, leiam os programas partidários, nós, os programas eleito, os partidos que se apresentam a votos, nós ficamos muito preocupados quando vamos ouvindo por aí, às vezes até à laia da ameaça, é questão de voltar os contratos de associação, voltar o cheque-ensino, o financiamento pelos rankings, sabe o que é o financiamento pelos rankings, era construir um sistema de escolas onde o financiamento dessas escolas é feito pelos resultados que essas escolas apresentam nos exames ou levam-nos aos rankings e nós já sabemos quem aparece em primeiro lugar nos rankings e porque é que isso acontece também, não é? E, portanto, o caminho é investir na escola pública e uma rede pública que, de facto, dê resposta a todas as exigências e a todas as respostas educativas que a escola pública tem que dar no ensino profissional, no ensino artístico especializado, no pré-escolar, na criação de creche, etc. Hoje também temos, como sabem, todos os dias há um tema que é escolhido para falar, não é? Hoje vamos falar, o tema escolhido para hoje é, além de todas estas questões, há um tema específico para cada dia dos professores da campanha. Hoje é questão da formação de qualidade e, como sabem, aqui há pouco tempo, há meia dúzia de mês, o Ministério da Educação, numa suposta negociação connosco, alterou o regulamento, enfim, o que regulariza, o que regulamenta, digamos assim, a formação de professores. Evidentemente nós discordámos, estivem a entregarmos um documento e o que entendemos é que é importante investir numa formação de qualidade. Aliás, não pode ser de outra forma, até porque a profissão é exigente e exige também uma formação de qualidade e uma formação que tem que preparar os docentes de forma rigorosa também e que valoriza a profissão. Aliás, a formação é a chave. Nós entendemos que tem que conter profundidade de conhecimento, evidentemente, e tem que, em matérias específicas de conhecimento científico, como é óbvio, e tem que manter, aliás, em Portugal, nós, isso é reconhecido na Europa, os professores em Portugal têm uma formação inicial que é reconhecida como de alta qualidade. Portanto, essa é uma exigência que nós dissemos ao Governo. Só para acabar, como sabem, aqui há, ontem e anteontem, saiu, ontem, anteontem, aliás, saíram dois documentos, ao qual nós demos muita atenção e já, enfim, manifestámos também preocupação e até fizemos notas à comunicação social sobre isso, que foram dois documentos importantes. Um, o relatório do Conselho Nacional de Educação sobre o Estado da Educação em Portugal. E o outro foi o relatório, aliás, um conjunto de 59 recomendações que saíram de um painel de alto nível sobre a educação, proposta do Secretário-Geral das Nações Unidas, o Ministro do Diretório de Terres, e que foi tornado público dia 27, que sou eu, na África do Sul, de uma conferência específica sobre isso. Mas o relatório do CNE diz que, e confirma, aliás, um conjunto de problemas e preocupações que a FEPROV acompanha. E diz o seguinte, o envelhecimento da profissão do centro continua a aumentar com 53% dos profissionais acima dos 50 anos, sendo o segundo ciclo do ensino básico o setor em que há mais. 59% dos professores têm esta média de idade. É de salientar que são já acima de 30 mil os docentes com mais de 60 anos e, portanto, muito perto de deixarem a profissão por via da apresentação. Dizer também que é quase residual o número de docentes que têm até 30 anos. A falta de pessoas é um problema que está em crescimento e 2022 foi o ano mais elevado em que isto aconteceu, evidentemente, e o número dos pessoas que se aposentaram neste ano foi dos mais elevados e com tendência a crescer. Eu recordo que até 2030 nós vamos ter um conjunto significativo de professores a apresentar-se. E este ano chegaram à profissão 610, 620, que foram os jovens que escolheram entrar para os cursos de formação há 5, 6 anos, os senhores gostam de acabar agora. Depois, o relatório diz assim, consensualmente, as organizações internacionais que atuam no domínio da educação, a Unesco, é isto que estávamos aqui a dizer, consideram que os Estados deverão disponibilizar verbas no valor de 6% do PIB para a educação. E dizemos nós que os Estados, o relatório e o relatório confirmam isto, e que Portugal, sendo um dos Estados subscritores destes objetivos, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aprovados por unanimidade na Organização das Nações Unidas, é um Estado que desrespeita esta recomendação, tanto o Estado como o país. O tal painel de alto nível da ONU, nas 59 recomendações que faz, destacava aqui só duas ou três. A falta de professores só será revertida se houver vontade política para resolver problemas como salários, não competitivos, cargas de trabalho incomportáveis, condições de trabalho inadequadas e práticas de trabalho precárias. E por isso, dizem as recomendações, é imperativo a necessidade de um financiamento adequado e previsível do ensino público. E diz isto, é urgente que os professores e as suas organizações sejam chamados a participar no diálogo social e na negociação coletiva, e que este quadro de colaboração é o principal meio, portanto, colaboração com os sindicatos, é o principal meio para desenvolver políticas na área de educação, do ensino e da previsão decente. A desvalorização da negociação coletiva por parte de sucessivos governos é um erro, porque os sindicatos têm respostas para responder aos problemas construídas com os professores, porque são eles que conhecem a realidade do terreno. E é disto que falamos.